A CIDADE NO BRASIL O que é? Oh, Lord! O que é aqui? O que é aqui? Está bonito isto? É um projeto É um museu de resgate e então tem a ver com o Centro Histórico do Porto e é resgatar no sentido de capturarmos em vídeo e a filmar para fazer para meter num museu do todo, ao dia do mundo, depois é grátis para pegarem vídeos Já tivemos noutas freguesias e agora estamos aqui Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde está? É importante filmar, claro lá está a vida das pessoas e as pessoas estão aqui no mundo para formar as casas Exatamente É muito bom, isto é muito bonito Tem uma freguesia com muito valor Pois é Muito característica aqui, não é? Muito valor Obrigado 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 Obrigado